Falando de moda aqui na Colt, em Ribeirão Preto, trazendo o preview da nova coleção que vem chegando. Eu tô aqui com a Luciana, trazendo uma coleção linda. A Colt vem com muitas novidades, cores, tendências. Um inverno incrível, cheio de cores vibrantes, de tons alegres, os tons fluorescentes, as peças arrojadas. E trazendo muita novidade. Sabe qual é a novidade dessa coleção, Lelinha? O marrom vem com o quarto tom neutro, então a gente tem o preto, o branco, o cinza e todos os tons terrosos como tons neutros pra brilhantar ainda mais esses tons tão vivos, tão alegres, tão vibrantes da coleção. Ai, que delícia! Eu adorei! Bom, eu já estou de coach um colete que eu amei, porque o colete é uma peça super versátil. Eu sempre adoro um colete, porque ele muda o look com uma facilidade enorme. Então, quer dizer que esses tons de marrons, eles compõem a coleção? Compõem a coleção. Olha que linda nós duas, ó! De rosa e marrom, são tons que ficam bons juntos, eles se sobrepõem. Olha, por exemplo, essa blusa. Que linda! Nos tons vibrantes e com os terrosos pra complementar. É interessante, porque realmente, aqui a gente vê que na estamparia, eles usam os tons terrosos com os coloridos. Os coloridos, então, eles vêm com tudo. E quais são as cores da coach pra essa estação? Essa estação tá bárbara. A gente vai ter muito do rosa, então uma campanha do Pense Rosa, que vai ter muito rosa, vários tons de rosa. Então, desse que eu tô, que é o mais claro, até os rosas mais fluorescentes, mais nervosos, né? Eles fortes. A gente tem o laranja, vindo também com muita propriedade, muito brilho. Os amarelos, sempre que eles caminham nessa cartela de tom dos marrons. E pra falar mais uma novidade, a coach, nesse momento, traz muito brilho também. Junto com esse monte de colorido que a gente adora. Bom, então a gente vê que a coleção da coach vem com uma coleção novamente muito completa, porque tem os tons neutros, os brancos, os beijos, os pretos e os tons terrosos, que eu acho maravilhoso, pessoalmente eu adoro. Junto com cores, quer dizer, tem tons neutros, tem cor, tem muita estamparia. Muita estamparia e melhor ainda, tudo isso pra todo mundo e pra todas as ocasiões. Então, pra festa de 15 anos tem, pra ir pra escola tem, pra sair toda hora tem, tem aquela roupa de balada gostosa que as meninas adoram. A gente também gosta, porque a gente também é filha de Deus. pra todas as ocasiões de uso dentro dessa cartela, dessa proposta incrível que a coach traz pra gente, essa coleção. Segue a gente aí, gente, na nossa rede social, arroba coach Ribeirão. Vem pra cá, rua João Penteado, 740, do ladinho da Luvra. A gente já tá esperando vocês por aqui. Meninas, festa de 15 anos aqui tem, roupa pra balada tem, calça jeans são lindas. Coach, o melhor jeans do Brasil, a gente já tá esperando por vocês aqui. Vem pra cá! Vem pra cá!